Oi, galerinha, tudo bem? Hoje a gente vai ter um vídeo bem mais leve. Ele é de revisão, porque a gente vai fazer a correção da lista de exercícios que eu mandei para vocês. Então, a gente vai revisar três conteúdos principais que a gente já viu, que é a taxonomia, os cinco reinos, principalmente o reino monera e os vírus. Tudo que a gente viu sobre vírus, desde a classificação deles até o modo de vida deles, tá bom? Então, a gente vai dar um geralzão por todos esses conteúdos, fazendo a correção da nossa lista, tá? O intuito dessa lista era realmente que vocês pudessem revisar esse conteúdo e tirar todas as dúvidas para que a gente, nas próximas aulas, consiga dar sequência nos conteúdos, tá bom? Se alguém ainda ficou com dúvida, é só vir falar comigo no WhatsApp ou no Messenger, tá bom? Venham falar comigo. Então, vamos lá. A primeira questão falava o seguinte. Considerando os conhecimentos de taxonomia, é correto afirmar que as regras de nomenclatura binomial de Linneu estabelecem que A. O gênero pode ser indicado sem se referir a uma espécie em particular. Então, aqui a gente está falando de gênero e a gente está falando de espécie. Essa alternativa está dizendo que o gênero pode ser definido sem uma espécie. Legal, parece que está certa. Vamos guardar um pouquinho. B. Para se referir a várias espécies de um gênero, pode-se usar aquela abreviação SP que eu tinha falado para vocês. Então, pode-se usar SP após a denominação da família. Aqui, a gente já tem um ponto de alerta. Por quê? Quando a gente pensa na família, depois dela, a gente tem o gênero e depois a espécie. Então, quando a gente coloca o gênero seguido de SP ponto, a gente não está se referindo em nenhum momento à família. A gente está falando de espécie e de gênero. Então, o SP nunca pode vir depois de família. É sempre depois de gênero. Por isso, a gente já descarta a letra B. C. Pode-se escrever o nome da espécie sozinho quando o gênero não for conhecido. Não. Como a gente tem o nível de espécie como o nível mais específico da nomenclatura biológica, da classificação biológica, a gente nunca pode separar espécie de gênero. Eles estão sempre conectados. Por isso que a gente tem o sistema binomial com dois nomes. Tá bom? Então, a C também está errada. D de dado. Ambos os nomes relativos ao gênero e à espécie devem ser escritos em grego. Não. A gente viu que é em latim. Tá bom? Então, é uma língua estrangeira. Na verdade, latim é uma língua morta. E por isso, a gente utiliza para a nomenclatura binomial, porque ela nunca mais vai mudar. Letra E. Ambos os nomes relativos ao gênero e à espécie devem ser escritos em itálico e sublinhados. Por que que essa daqui tá errada? Se alguém selecionou essa daqui, vamos pensar junto. Essa tá errada porque a gente precisa sempre destacar o nome científico. O nome da nomenclatura binomial. Legal. Mas, a gente destaca de uma só forma. Ou itálico ou sublinhado. O itálico a gente sempre utiliza aqui no computador quando a gente tá digitando. E quando a gente tá escrevendo, quando a gente tá num papel, numa lousa, numa prova, a gente vai sublinhar. Então, é ou um ou outro. Nunca os dois. Tá bom? Então, a gente tem aqui a nossa resposta correta, que é a letra A. O gênero pode ser indicado sem se referir a uma espécie em particular. E por que isso? Porque quando eu tô falando do gênero, eu tô falando de algo menos específico. Então, se eu falar que esse leopardo é do gênero pantera, tá certo? Eu tô falando que dentro do gênero pantera existe uma espécie que chama pantera pardos, que é o leopardo. Então, beleza. A gente pode, sim, indicar o gênero sem se referir a uma espécie. Porque a gente tá falando de uma coisa mais abrangente. Então, a 1 é a letra A. Tá bom? Segunda questão. O sistema de classificação dos seres vivos em dois reinos, animais e plantas, vigorou desde o século XVIII até o meados de século XX, quando foi substituído pelo sistema de cinco reinos, que é o que a gente tem hoje. Então, comparando com o sistema de dois reinos, o sistema de cinco reinos apresentou algumas diferentes. Qual é a alternativa correta? Então, vamos lá. Letra A. Eu comentei dessas mudanças com vocês na primeira aula que eu fiz ao vivo. Não sei se vocês lembram. Qualquer coisa vocês podem ver a aula de novo. Mas, o que é muito importante nesse exercício, e que já é uma dica que eu dou pra vocês. Não se desesperem se vocês não lembrarem quais foram as mudanças do reino, dos dois reinos ou dos cinco reinos. Vamos analisar se as afirmações que eles estão fazendo estão corretas. Então, aqui na letra A, o que eles estão falando? Que bactérias e fungos foram retirados do reino plantas e colocados no reino protistas. Isso tá certo? Hoje, os cinco reinos, eles são esses daqui, lembram? Reino monera, reino protista, reino dos fungos, reino das plantas e reino animal. São cinco reinos. Esse exercício tá falando que bactérias e fungos, hoje, estão no reino protista. Vamos dar uma olhada se é isso mesmo. Reino protista possui, como representantes, as algas e os protozoários. Então, as bactérias estão em outro reino e os fungos também estão em outros reinos. Desculpa, também estão em outro reino, que é no reino dos fungos. Então, a gente já consegue descartar a letra A, tá bom? Bactérias e fungos não são do reino protistas. Além do mais, nem todos os representantes são heterótrofos. Dentro de bactérias, a gente também tem bactérias autótrofas, tá bom? Então, essa já tá errada. Letra B. Os protozoários, tanto autotróficos quanto heterotróficos, foram transferidos para o reino protistas, uma vez que são unicelulares eucariontes. Beleza. Eles são unicelulares, compostos por apenas uma célula. Eles são eucariontes, certo? Agora, onde tá o erro dessa alternativa? Os protozoários, que são representantes do reino protista, eles são exclusivamente heterótrofos, tá bom? Eles não produzem o próprio alimento. Dentro do reino protista, a gente tem outros representantes, que são as algas. E elas, sim, fazem fotossíntese. São autotrofas. Eita! Autotróficas, tá bom? Então, a gente tem o reino protista com os protozoários heterotróficos ou heterótrofos e outros representantes que fazem fotossíntese. Portanto, a letra B também tá errada, porque aqui ele tá falando que os protozoários podem fazer fotossíntese ou quimiosíntese. E isso tá errado. Letra C. As algas, mesmo sendo autotróficas de início, foram retiradas do reino das plantas e colocadas no reino protistas. Legal, até onde a gente viu aqui tá certo. Vamos pra D. As bactérias foram retiradas do reino plantas e colocadas no reino monera, porque são unicelulares eucariontes. Até a palavra unicelulares estava tudo certo. Agora, a gente tem que lembrar que as bactérias estão no reino monera justamente porque elas são procariontes, tá bom? Aqui, reino monera, sempre organismos procariontes, que não possuem núcleo, tá? Letra E. O reino monera passou a incluir os vírus que antes não tinham colocação adequada. Até hoje, eles ainda não têm colocação adequada. Então, vírus e bactérias não são a mesma coisa, justamente porque vírus não é nenhuma célula, tá bom? Então, a gente tem a letra C como correta. As algas, mesmo sendo autotróficas de início, foram retiradas das plantas e colocadas nos protistas. Beleza. Exercício 3. O reino monera é composto dos seres mais abundantes do planeta, também conhecidos como micro-organismos, pois todos são unicelulares e microscópicos. Legal. Apresentam também a ausência da carioteca, ou seja, não possuem núcleo, sendo, portanto, classificados como procariontes. Os grupos que compõem o reino monera são... Aqui a gente já sabe, a gente discutiu bastante na questão 2, vendo essa imagem, que o reino monera possui tanto as arqueobactérias quanto as eobactérias. Que aí a gente pode falar que são domínios, lembra? Domínios são coisas mais abrangentes que reino. A gente pode ter o domínio das arqueobactérias e das eobactérias. Ou a gente pode chamar de reino monera, que abrange essas duas características, ou esses dois representantes das bactérias, tá bom? Então, eobactérias e arqueobactérias. Lembra que eu falei que as eobactérias são aquelas bactérias verdadeiras, enquanto as arqueobactérias são aquelas bactérias bem mais antigas? Por isso que aqui nesse exercício a gente tem as arqueas, que são as arqueobactérias, e as bactérias. Aqui não está escrito eobactéria, porque eles suprimiram, eles tiraram essas bactérias verdadeiras. Porque toda bactéria que não é uma arqueobactéria, já é uma bactéria verdadeira, uma bactéria mais evoluída, tá bom? Então, A3, resposta correta, letra E, beleza? 4. Considere as seguintes características atribuídas aos seres vivos. 1. Eles são constituídos por uma ou mais células. 2. Os seres vivos têm material genético interpretado por um código universal. 3. Quando considerados como populações, os seres vivos se modificam ao longo do tempo. Beleza. Até aqui, o exercício não falou que era pra gente julgar se isso estava certo ou estava errado. Então, aqui, na próxima frase, ele vai dizer que realmente essas são afirmações, são características que realmente são atribuídas a todos os seres vivos, tá bom? Elas são verdadeiras. Então, a gente não precisa julgar por enquanto. Então, vamos lá. Admitindo que todas essas características, seja requisito obrigatório para ser classificado como um ser vivo, é correto afirmar que, agora sim, a gente tem que pensar sobre elas. Letra A. Os vírus e as bactérias são seres vivos porque ambos preenchem os requisitos 1, 2 e 3. Então, vamos para os requisitos 1, 2 e 3. 1. Os seres vivos são constituídos por uma ou mais células. Legal? Seres vivos possuem células. Então, a gente já sabe que vírus não possui células, certo? Então, já que os vírus não... Vamos colocar um xizinho aqui. Já que os vírus não são feitos de células, a gente sabe que a A já está errada, tá bom? Os vírus, eles atacam as células. Então, eles são partículas que não podem ser chamadas de células, tá bom? Então, 1 já está errada, a gente já elimina a A. Vamos lá. B. Os vírus e as bactérias não são seres vivos porque ambos não preenchem o requisito 1. Legal? Os vírus realmente não preenchem o requisito 1, mas as bactérias preenchem. Então, a B também está errada. Letra C. Os vírus não são seres vivos porque preenchem os requisitos 2 e 3, mas não preenchem o requisito 1. Beleza? A gente já viu que o 1 realmente não preenche. Mas os vírus preenchem os requisitos 2 e 3? Vamos ver. Os seres vivos têm material genético interpretado por um código universal. Legal? O que é esse material genético interpretado por um código universal? É o DNA e o RNA, que a gente viu muito bem em aulas anteriores, que ficam dentro dos vírus, protegidos por uma cápsula, protegidos por uma película feita de proteínas ou lipoproteínas, que se chama capicídio. E aí, o material genético, o ácido nucleico, seja DNA ou RNA, fica protegidinho aqui dentro do núcleo. Então, esse segundo está certo. Os vírus não são seres vivos porque preenchem os requisitos 2. Legal? Vamos ver o 3 agora. Quando considerados como populações, os seres vivos se modificam ao longo do tempo. Os vírus também se modificam. Lembra que a gente falou que por terem RNA e DNA, ou seja, por terem material genético, eles podem sofrer mutações. Por isso, esse daqui também está correto. Então, beleza. A letra C parece estar bem correta. Vamos ver. Vamos ver as próximas para ver se a gente tem certeza disso. Letra D. Os vírus não são seres vivos. Ótimo. Porque preenchem o requisito 3, mas não preenchem o 1 e nem o 2. A gente já viu que o 2 está preenchido sim. Então, a D está errada. Letra E. Os vírus não são seres vivos. Legal? Porque não preenchem nenhum dos requisitos. Também está errado. Então, a letra 4 tem a resposta C. Beleza? Questão 5. Leia com atenção todo esse texto aqui, que eu não vou ler. Vocês já leram na casa de vocês. O que eu quero chamar atenção para esse texto? A parte mais importante do texto é quando ele fala disso daqui. Dos streptococcus que causam doenças no homem e nos animais. Falou disso. A gente tem que saber que está falando de formato de bactérias. De formato ou de uma bactéria individual, uma bactéria isolada ou de uma bactéria que vive em colônias. E quando o exercício, o texto está falando de streptococcus, está falando desses cocos, dessas bactérias em formato de bolinha que ficam numa colônia linear. Parece um colar. Tá bom? Então, o micróbio referido no texto é uma bactéria. Beleza? A gente viu toda essa morfologia aqui. Todos esses formatos, essas categorias de formato de bactérias. Então, a gente tem os cocos, que são as bactérias isoladas redondinhas, que podem ser em dupla, que podem ser em colônias lineares ou em colônias que não têm muito um formato definido. Então, cada um desses formatos recebe um nome. Assim como outros formatos de bactérias também. Tá bom? Então, questão 5. Alternativa D de dado. Vamos para a próxima. Próximo. 6. Atente ao que se diz a respeito de vírus. Então, a gente está falando de vírus. E assinale com o verdadeiro o que for... E assinale com o V o que for verdadeiro e com o F o que for falso. Então, vamos começar a analisar. Um vírus que se aproxima da célula hospedeira, injeta seu material genético e multiplica-se com a ajuda das organelas da célula. Ótimo. Esse vírus que faz isso tem um ciclo lisogênico. Certo ou errado? Vamos lembrar dessa imagem que a gente viu. O ciclo lisogênico, ele acontece quando o material genético do vírus fica junto, começa a fazer parte do material genético da célula infectada ou da célula hospedeira. Então, o ciclo lisogênico é quando a célula fica infectada, ela começa a se multiplicar, a se reproduzir com o material infectado. E aí, ela vai espalhando o DNA viral por todos os seus descendentes. Tá bom? Então, isso daqui é o ciclo lisogênico. Por alguma mudança ambiental, por alguma coisa que ativa esse DNA viral, o DNA ou o material genético viral se separa do DNA da célula hospedeira e entra para o ciclo lítico. E é aqui, e é no ciclo lítico, que os vírus são realmente produzidos e eles são liberados para o meio ambiente. Então, quando a gente está falando dessa primeira questãozinha aqui, um vírus que se aproxima da célula hospedeira, injeta seu material e multiplica-se com a ajuda das organelas, tem o ciclo lítico e não o lisogênico. Tá bom? Por isso, é falso. Todo vírus possui uma cápsula proteica protetora, denominada capcídio. Beleza? A gente viu isso nas questões anteriores. Capsídio que encerra, ou seja, que fecha, que protege um genoma de DNA, RNA ou ambos. Legal, a gente sabe que tem vírus que pode ter tanto DNA quanto RNA. Então, beleza, essa daqui está correta. No ciclo lítico, o vírus invade a célula hospedeira e agrega seu material genético ao genoma da mesma. No ciclo lítico, isso não acontece. No ciclo lítico, os DNAs estão completamente, ou os materiais genéticos estão completamente separados, e aí o vírus consegue se reproduzir. Então, isso é no ciclo lítico. Por isso, esse daqui está errado. Tá bom? Quando o vírus agrega o seu material no DNA, no material genético da bactéria, a gente está falando de um ciclo lisogênico e não ciclo lítico. E aí, a última. Apesar de poder ser causada por fungos e bactérias, a pneumonia também pode ter origem viral. Essa daqui já é um pouquinho mais difícil. Vamos, como uma dica para vocês, vamos tentar ver se já existe uma alternativa que a gente consiga responder, que tenha FVF. Vamos lá. A não é, a B pode ser, a C não é e a D não é. Beleza. Então, outra dica que eu vou dar para vocês. Se vocês não souberem responder alguma, não se desesperem, tá bom? Tenta responder todas as que vocês sabem e vai dar uma olhada na alternativa, porque pode ser que a própria alternativa já dê a resposta para vocês. Então, a letra A, a questão 6, é a alternativa B, a correta, tá bom? E aí, essa foi a primeira dica. Uma segunda dica que eu quero dar para vocês é o seguinte. Quando a gente estiver no vestibular falando sobre doenças que geralmente são pulmonares, que são doenças do trato respiratório, geralmente elas vão acontecer por vírus e por bactéria. Tá bom? Porque são organismos muito pequenos que estão aqui no meio ambiente. Então, a gente pode respirar, a gente pode falar, e com as gotículas de saliva, com as gotículas de água, tanto da nossa respiração, por exemplo, eles podem invadir outros organismos. Então, geralmente, bactéria e vírus estão sempre presentes nas doenças do trato respiratório. Por isso, se não existisse uma alternativa aqui que já desse a resposta para vocês, vocês poderiam pensar que pneumonia é uma doença do trato respiratório. Então, provavelmente, essa daqui está certa. Tá bom? Vamos para a próxima. Vamos ver o que o exercício está querendo. Considerando os critérios da classificação biológica, no texto são citados quantos gêneros e quantas espécies. Então, vamos lá. Se a gente está falando de um sistema binomial, a gente está falando de dois nomes. O primeiro deles, com letra maiúscula, é o gênero, e o segundo deles, com uma letra minúscula, é a espécie. Tá bom? Então, a gente tem gênero e espécie. Vamos ver quantos gêneros são citados. Tabebuia, tabebuia, tabebuia de novo, de novo, sibistax e pirostegia. Beleza? Quando a gente está vendo aqui que existem várias tabebuias, ou seja, várias plantas que têm o mesmo gênero, a gente sabe que é um gênero só que esse exercício está falando. Então, todas essas espécies, a tabebuia serratifolha, a tabebuia cassinoides, a tabebuia áurea e a tabebuia alba, são todas espécies do mesmo gênero. Então, aqui a gente só conta um gênero. Então, primeiro gênero, tabebuia. Segundo gênero, sibistax. E terceiro gênero, pirostegia. Tá bom? Então, a gente tem três gêneros. Pode ser a alternativa A, B ou C. E quantas espécies a gente tem? Serratifolha, cassinoides, áurea, alba, antizifílítica e venusta. A gente tem seis espécies. Então, é a letra C. Três gêneros e seis espécies. Ficou claro isso? Quando a gente está falando de um nome binomial, o gênero pode ser repetido quantas vezes forem necessárias. Porque quem vai dar a especificidade para essa espécie, quem vai dar essa característica única para essa espécie, é realmente o último nome que se refere à espécie. Então, vamos lembrar disso daqui. Quando a gente está falando de um gênero e de uma espécie, a gente tem que lembrar automaticamente da taxonomia, do reficofage. Por quê? O primeiro nome se refere ao gênero e o segundo à espécie. Quando a gente junta esses dois, vira realmente o nome da espécie. Mas a gente ainda tem que lembrar que são coisas distintas. Por isso, que quando a gente viu aqui o nome tabebuia várias e várias vezes, a gente sabe que é apenas um gênero. Beleza? Então, sete letra C. Oito. Sobre a nutrição dos representantes do reino monera, marque a alternativa correta. A. Alguns representantes do reino monera realizam fotossíntese. Reino monera são bactérias, algumas bactérias fazem fotossíntese. Parece que está certo. Todas as bactérias autótrofas realizam o processo de quimiosíntese. Beleza, vamos pensar um pouco. Todas as bactérias autótrofas realizam o processo de quimiosíntese. Quando eu estou falando de autotróficas, de bactérias, ou de qualquer ser vivo que seja autotrófico, a gente está falando de quem faz o seu próprio alimento. Depois a gente vai entender todos os processos disso. Mas, por enquanto, é quem faz o próprio alimento. Quando a gente pensa nesses processos, a gente tem que sempre lembrar que existem dois principais, que é a fotossíntese e que é a quimiosíntese. Então, quando a gente está falando de um organismo autotrófico, a gente está falando que esses dois processos podem ocorrer. Tá bom? Então, a B não está certa. C. As bactérias heterótrofas sintetizam seu alimento por fotossíntese ou quimiosíntese. Essa alternativa estaria certa se, em vez de heterótrofas, estivesse a palavra autótrofas, tá bom? Porque as bactérias heterotróficas são aquelas que não produzem seu alimento, que precisam se alimentar de algum animal, de alguma outra matéria orgânica, tá bom? D. As bactérias são seres exclusivamente parasitas e, portanto, retiram seu alimento do hospedeiro. Parasita realmente retira o alimento do hospedeiro, mas as bactérias não são exclusivamente parasitas. Então, está errado. Portanto, a alternativa correta é a alternativa A. Alguns representantes do reino monera realizam fotossíntese, tá bom? Não são todos, mas alguns realizam fotossíntese. Beleza. Vamos para a questão 9. Os vírus não são considerados seres vivos por muitos autores. A gente viu isso. Uma vez que não são capazes de realizar atividades metabólicas fora de uma célula. Ok. Por essa razão, eles são chamados do quê? Bacteriófagos, organismos metabolicamente inativos, parasitas intracelulares obrigatórios, intercelulares obrigatórios ou inquilinos intercelulares. Vamos lá. A gente viu que existem diversas formas de vírus. Uma dessas formas são aqueles vírus complexos, que a gente chama de bacteriófago. Então, vírus não é sinônimo de bacteriófago. Bacteriófago é um tipo de vírus que vai infectar bactéria, tá bom? Então, não é, com certeza, a letra A. E aí, a gente lembra que os vírus são parasitas obrigatórios. Ótimo. Agora, qual que é a diferença de ser intracelular ou intercelular? Intercelular é... Vamos pensar no significado da palavra inter. É quando a gente tem alguma coisa entre células. Então, parasitas intercelulares. Tem uma célula aqui, outra célula aqui, e os vírus estão aqui no meio. Então, tá errado. Os vírus são parasitas intracelulares, porque eles entram dentro da célula, tá bom? Então, é a letra C. Vamos para a última questão desse vídeo. Dez. Assinale a alternativa incorreta. A conjugação é a maneira pela qual as bactérias podem trocar material genético. Vamos ver. Vocês lembram da conjugação? Lá no Reino Monero, a gente viu que a conjugação acontece quando existe essa pile ou essa ponte que vai ligar duas bactérias e que aí elas vão poder trocar ou o material genético por meio do cromossomo ou por meio dos plasmídeos. Então, sim. Conjugação é a maneira pela qual as bactérias podem trocar material. Beleza. Letra B. O cromossomo bacteriano é circular e contém todos os genes essenciais da bactéria. Sim. Quando a gente está falando de cromossomo, a gente não está falando dos plasmídeos. Os plasmídeos são os materiais extra-cromossômicos. Lembra? Que estão fora do cromossomo. Por isso, se os plasmídeos estão fora do cromossomo, o que a gente tem aqui é o cromossomo. E, geralmente, ele é circular. Então, a letra B está correta. Algumas bactérias transformam o nitrogênio atmosférico em compostos químicos assimiláveis pelos demais seres vivos. Também está certo. A gente viu lá no Reino Monera, no início das aulas, a importância ecológica das bactérias. E eu comentei que uma delas é realmente transformar ou participar do ciclo do nitrogênio. Por que esse ciclo é tão importante? Porque o nitrogênio que está aqui na atmosfera, ele não é assimilado, ele não é incorporado em nós, seres humanos, nos animais. Esse nitrogênio precisa passar por algumas etapas de quebra e transformações para que a gente possa ter esse novo composto assimilado no nosso organismo, no organismo dos animais, para que as proteínas consigam ser feitas. Tanto proteínas quanto o DNA e o RNA. Então, o N do DNA e o N do RNA vem realmente desse composto nítrico, desse composto de nitrogênio. Por isso, as bactérias são muito importantes. Sem bactérias, a gente não tem nem proteína, nem material genético. Então, sim, algumas bactérias transformam o nitrogênio atmosférico em compostos químicos assimiláveis. E como que isso acontece? Eu vou falar bem rapidinho aqui, porque a gente vai ver isso depois. Mas as bactérias fazem isso pelo processo de nitrificação. O que significa? Que a gente tem o composto nitrogênio, que é o N2 na atmosfera, ele vai ser fixado e as bactérias vão começar um processo de transformação. Desse nitrogênio, as bactérias vão colocar algum tipo de outros compostos. Então, podem transformar em amônia, que é o NH4. Podem transformar em nitrito, que é o NO2, então é nitrogênio, oxigênio. Pode transformar em nitrato, que é o NO3, que é o N, o nitrogênio, com três moléculas de oxigênio. Para que daí, então, nós, seres humanos ou animais, conseguimos fazer essa assimilação. Então, do nitrogênio atmosférico, esse nitrogênio entra na gente por via, por processos que as bactérias fazem, de forma que seja transformado em nitrato. Tá bom? Certo? Depois a gente vai ver isso daqui bem certinho. Então, letra C também está correta. D. No grupo das arqueobactérias estão as bactérias alófilas, metanogênicas e termoacidófilas. Sim. Quando a gente viu o reino monera, a gente viu que as arqueobactérias, aquelas bem antigas, realmente possuem esses nomes. Alófilas, metanogênicas e termoacidófilas. Por que elas possuem esses tipos de nomes, essas categorias? Porque o ambiente que elas vivem são muito extremos. Então, as termoacidófilas vivem em locais com temperaturas muito extremas, de 0 a 100 graus. E também em locais muito ácidos. As alófilas ou alófitas, em locais com muita concentração de sal. E as metanogênicas produzem metano e vivem nesse ambiente. Então, aqui a gente tem as termoacidófilas, as alófilas e as metanogênicas. Por exclusão, a letra E é a que está incorreta. Então, as bactérias estafilococos apresentam um arranjo linear em forma de colar. Lá nas outras questões, bem no comecinho, a gente viu os desenhos dos cocos, dos tipos de bactérias. As estafilococos, elas não possuem arranjo linear. Elas possuem aquele arranjo amorfo, que não tem uma forma definida. Elas não são as estreptococos, tá bom? Então, as estafilococos aqui não tem forma definida. Portanto, a alternativa correta para essa questão é a letra E, justamente porque ela está errada, tá bom? Então, o gabarito desse vídeo é esse daqui. E eu finalizo esse vídeo nessa questão, tá bom? Vamos para o próximo vídeo, dá uma respirada, vai tomar uma água, vai comer alguma coisa. Depois volta para a gente ver o próximo vídeo, tá bom? Beijo, gente!